A tua família entendeu você em algum momento? Ah, hoje... Assim, eles me tratam mais como uma doente do que qualquer coisa. É isso, pra eles eu sou uma doente. Entendi. E você convive bem com isso, não é um problema? É um saco, né? Porque eles sempre vão me ver como uma pessoa doente. Porque, cara, eu sempre fui realmente diferente de todas as crianças. Realmente muito diferente, muito assustada. Muito solitária, muito chorona. Pra você ter uma ideia, aconteceram coisas estranhas na minha vida. Eu sou católica, né? Eu não sou católica hoje, mas a minha família é católica. Eu recebi extrema unção, não sei se você sabe o que é isso. É coisa lá da igreja. É, da igreja. Batismo, não sei o que. É, sacramentos. Quando uma pessoa tá presa a morrer, você recebe a hóstia. Que é o Jesus, no caso. Na sua casa. E o padre vai na sua casa e ele te dá o perdão. Tem mais pra cá, mãe. Ele te dá o perdão pra que você morra em paz. Eu recebi isso duas vezes. Então, eu tava em depressão profunda duas vezes na adolescência. Eu não lembro por que eu tava em depressão. Eu não vou perguntar pra minha mãe por que isso aconteceu. Porque eu acho que é uma ferida aqui e eu não quero que isso aconteça. Mas eu lembro que eu tava em casa. Minha mãe falou, Amanda, o padre tá aqui. Eu falei, que merda. Desci. Daí ele falou, então, vamos te dar extrema unção. Daí ele fez lá. E você sabia o que isso significava? Sim. E eu sei... Você tava preparada pra morrer, é isso? Quando você tá em depressão, eu posso dizer pra você que eu passei 30 anos da minha vida pensando diariamente em morrer. Diariamente. Em me matar, uma vez por semana, uma vez por mês. Porque são coisas diferentes. São ímpetos diferentes. Então, tipo assim, se eu tivesse um problema, sei lá, meu cachorro, a Yoko, ela gosta do cachorro tucindo agora. Poxa, se eu morresse, não teria problema nenhum. Isso é uma vontade de morrer. É um problema. Se você sentir isso, fala com alguém. Isso é um estágio de depressão bem forte. Mas agora, vontade de se matar é outra coisa. E isso também eu tive muitas vezes. Vontade de se matar é quando você não quer existir, quando você acha que tudo... Que a única solução pros seus problemas é se matar. É tipo, sei lá... Ai, não conseguir esse trabalho. Só a morte vai solucionar esses problemas. E daí você pensa em só maneiras de se matar. Isso também é uma coisa que passava pela minha cabeça. Eu sempre fui muito aberta. Eu não falava com todas as pessoas que conviviam comigo. Mas algumas pessoas sabiam desse meu ímpeto e dessas minhas vontades. Eu comecei a me sentir uma pessoa menos com vontade suicida há uns seis anos, assim. Não é? Tão próximo assim? Caramba. Por isso eu era uma pessoa que chorava todo dia. Porque por mais que eu pudesse falar pra você... Ah, eu tô chorando por causa disso, porque meu namorado brigou comigo. Eu tava chorando porque, na verdade, a minha cabeça tava passando um outro tipo de pensamento. E eu tava com vergonha e eu não queria pensar nisso. E eu queria que aquilo saísse da minha cabeça. Mas é bem difícil, assim, quando passa isso na cabeça. Mas é um pensamento muito comum. Que a gente lida com a vergonha. Porque a gente não fala isso pras pessoas. Eu falava porque... Não falava pra todo mundo, mas eu falava porque... Também é uma coisa que fica aqui, né? Tipo, você precisa, né? No meu caso era isso. Eu precisava falar. Então, algumas pessoas que eu confiava, eu falava. Mas as pessoas, elas nunca acham que isso vai acontecer até que você faça alguma coisa. Então, é bem chato, né? Hoje você... Não, hoje não. Não. Hoje eu não penso nisso. Mas hoje você tá feliz? É, eu sou feliz. Me sinto feliz. É um dos momentos mais felizes da tua vida? Com certeza. É claro que eu tenho... Há uns dois... Há um mês atrás eu tava com uma leve depressão. Porque é isso, né? O meu tipo de depressão é uma depressão que vai e volta. Eu tava bastante ansiosa. E... Consequentemente... Fiquei um pouco depressiva. Mas daí já falei pro meu terapeuta e pro meu psiquiatra. Eles aumentaram um pouco a medicação. E melhorei. Então, é tipo assim. É você se conhecer, não esperar que aconteça isso. Que venha um pensamento de morte. Eu não preciso chegar nesse nível, sabe? Eu sei que vai chegar. Que pode chegar. Mas eu não vou me negligenciar. Entendeu? Entendeu?